A mente só, a mente só que a gente quer Vem! Para que é vinho! O GD faz você dançar Essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem na má de pipa voada Fala que vai pra casa da minha, o ambiente pra mãe e pro pai Botou pra roubar por baixo, parece uma linha fininha Hoje vai chamar no problema, hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com essa menina, hoje o brilhante tá brindo a mão Hoje vai chamar no problema, hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com essa menina, hoje a gata vai perder a linha Bola é gostoso, até o chão Essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem na má de pipa voada Fala que vai pra casa da minha, o ambiente pra mãe e pro pai Botou pra roubar por baixo, parece uma linha fininha Hoje a gata vai curtir com essa menina, hoje o brilhante tá brindo a mão Hoje vai curtir com essa menina, hoje o brilhante tá brindo a mão Hoje vai chamar no problema, hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com essa menina, hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com essa menina, hoje a gata vai perder a linha Legenda por Sônia Ruberti